Olá pessoal, essa é a música Doces Palavras de Ataíde Alexandre. Essa é uma música da década de 90. Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tira o sentido, só penso em você Lembra aquele amor à noite que nós nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me diziam coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser quero ter o seu prazer Vou entregar em seus braços e deixar envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser quero ter o seu prazer Vou entregar em seus braços e deixar envolver Pela magia bonita que vem de você Música Sua voz macia me diziam coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Sua voz macia me diziam coisas Eu guardo até hoje no fundo do seu prazer Vou entregar em seus braços e deixar envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Música Pela magia bonita que vem de você Música 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 Música